Oi pessoal, sou o Flávio Prado, sou da TV Gazeta, da Jovem Pan, estou há mais de 40 anos no esporte, no futebol, e eu estou passando um recado para você. Eu e o meu filho, Bruno Prado, que é da Jovem Pan, nós vamos começar a partir do dia 4 de março o curso de especialização em jornalismo esportivo e também em futebol. Especialização mesmo, aprofundar o tema. Você que gosta de futebol e você que gosta do jornalismo esportivo, você tem uma oportunidade legal para ficar por dentro das duas situações e de repente fazer parte do nosso grupo lá na frente. A ideia é mostrar como é que funciona o nosso mercado e também o que o futebol tem nos bastidores. E para isso a gente vai ter como palestrantes do nosso curso figuras do tipo Munici Ramalho, Salve Espínola, Valmir Cruz, pessoas que são do MEI. Nós vamos também ensinar nesse curso a fazer um programa de televisão, um programa de web, transmissões, nós vamos ter transmissões de jogos por rádio, televisão, vamos ter um site que será abastecido pelos alunos e aí tem muita coisa legal. Esse curso, ele vai ser ministrado em São Paulo, mas ele é online. De qualquer lugar do Brasil você pode participar, interagir com a gente e você vai ter aprendizado bem legal. Aproveite essa situação porque é um curso de duração de um ano. As horas presenciais são apenas uma vez por mês, mas você tem o ano inteiro de aprendizado. Qualquer lugar do Brasil. Entra no nosso site cursosprado.com.br Tenho certeza que você vai gostar e vai se surpreender com o preço. É bem baratinho. Dá uma olhadinha.